Olá pessoal, neste vídeo eu mostrei para vocês este carregador da AceFast. Este é um carregador de 65W de potência, mas com um grande diferencial, que além de você conseguir carregar seus dispositivos, celulares, notebooks, tablets, ele tem uma dockstation. Também vai conseguir transferir imagens em 4K, colocar pendrive, mouse e teclado, tudo num único dispositivo. Então bora para o vídeo para a gente conhecer em detalhes todo o funcionamento deste dispositivo da AceFast. Antes de começar este vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e também me siga aí no meu Instagram. Eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Eu também tenho alguns grupos do WhatsApp do Telegram, que sempre que eu vou encontrando produtos em ofertas, eu vou divulgando lá nesses grupos. Me acompanhe por lá também, beleza? Aqui está a caixa de produto, por sinal, a caixinha é muito bacana. Vem com a janelinha aqui toda imantada, o dispositivo está aqui por dentro. Você pode espelhar por notebooks, tablets, celulares, videogames, esses videogames portátiles, e com saída de AT4K. Aqui tem uma breve explicação de como você pode espelhar este dispositivo. Cabo USB-C nas duas pontas. Pelo que eu vi aqui no manual, este cabo você consegue fazer transferência de AT 100W. Então, cabo muito bom e de ótima qualidade também. Manual de instrução, vou fazer toda a integração, o passo a passo dele. Manual em inglês e chinês. Aqui está o produto, caso você queira comprar, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você for escolher, escolha o padrão EU, que vai servir nas nossas tomadas aqui do Brasil, tá bom? Aqui do lado vem o nome aqui, Ace Fast, em alto relevo. E aqui as saídas. Como eu falei, é uma dock station, onde você consegue, além de carregar, transferir dados por aqui. Aqui uma saída USB tipo C, onde você vai conseguir transferir dados e também carregar o seu dispositivo, com a carga máxima aqui de 60W de potência, e transferir dados de AT 10GB por segundo. USB-A 3.0, de 5W de potência, no caso 65W, totalizando as duas portas aqui, 60 e 5W. Aqui você vai conseguir colocar pendrives, receptor de mouse, teclado sem fio ali, você consegue direto aqui. E aqui uma saída HDMI 4K, que é onde você vai espelhar em sua TV, no monitor, quando você estiver aí, e sem perda de qualidade, 4K. Eu fiz teste em notebooks da Dell, funcionou pra mim perfeitamente. Também testei em celulares, funcionamento muito bom também. Para quem tem celulares, a linha Galaxy, pra mim, funcionou perfeitamente, tá? Testei com o S22, ele funciona perfeito aqui. E o legal dispositivo da Samsung e da Motorola é que ele tem aquele Dex. Quando você coloca o celular aqui, na porta USB-C, daqui do carregador, mais a USB-C do celular, ele vai transformar seu celular em um PC. Aí você coloca o mouse e teclado aqui e vai virar um computador normal ali pra você uso. Isso funcionou perfeito. Alguns da Motorola também tem essa mesma função. Testei também em MacBook Pro, funcionou também perfeito. Então eu vou fazer mais alguns testes aqui em MacBook pra vocês verem o funcionamento dele. Produto muito bom mesmo, tá? De ótima qualidade. Então vamos para o teste. Colocar o carregador aqui na tomada. Plugar o cabo HDMI que já tá no meu monitor, já mostro pra vocês. O cabo USB tipo C, vou plugar aqui. E vou colocar direto aqui no meu Mac. Pode ver que já começou a carregar. Eu também vou colocar o receptor do mouse, para que eu utilize o mouse aqui também. O mouse da Rappo. Pronto, aí eu utilizo isso aqui como receptor. Já mostro pra vocês aqui na tela. Ligação realizada, como eu mostrei, o cabo USB tipo C, tá ligado aqui na porta USB-C. Aqui tá o mouse e aqui a saída HDMI. Então o mouse tá aqui. Pode ver que já funciona normalmente. Bem legal aqui. E aqui tá pro HDMI no monitor. Então se eu criar uma nova aba aqui ou arrastar daqui pra lá, ele vai funcionar normalmente. Pode ver que não tem nenhum delay. Funcionamento perfeito aqui, ó. Vou até expandir. Funcionamento perfeito aqui, tá? De ambos os dispositivos. Ah, se você quiser comprar também os produtos da AceFast, tem aqui, ó. Tem vários produtos bem bacanas. Olha só. Vou entrar na página inicial aqui, ó. Olha só, tem muitos produtos aqui na AceFast. Tem um carregador para carro com quatro portas USB, USB-C. Bem bacana aqui. Produtos. Fones de ouvidos. Produtos de ótima qualidade, tá? Eu super recomendo esses produtos. Ó, tem outra aqui de 65 watts. Tem vários produtos aí. Carregador. Olha esse outro carregador aqui, que bacana. Então esse aqui pra de cabeceira. Um ótimo produto também. Sabe algo bacana também que tem no produto? Que não precisa ele estar ligado à tomada, tá? Caso, ah, eu vou levar pra algum lugar, preciso estar conectado à tomada? Não. Ó, vou retirar ele aqui da tomada. Ele piscou a tela aqui. Porque ele estava carregando, né? HDMI funcionando. Mas ele vai funcionar normalmente, tá? Olha só. Então o funcionamento aqui, da mesma maneira. Se eu arrastar essa tela pra cá, funciona normalmente também, tá? Não precisa necessariamente estar conectado à tomada. Os dois aí funcionam aí perfeito. Só não vai carregar. Isso não vai carregar porque não vai estar conectado à tomada. Beleza? Então era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha que isso me ajuda bastante aqui no canal. E se você quiser comprar também, link aí na descrição do vídeo. Beleza? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho